Hoje é dia de variedade e nós vamos tentar achar na feira carne de sol, porque a gente tá querendo reproduzir, eu tô querendo fazer uns testes pra fazer aquela receita do coco bambu. Eu já estou aqui com a Elza. Ela quer sair vestida de Elza. O Diego tá ali com a Duda, a gente tá indo nas feiras, né? Vamos ver se a gente acha aberta, porque já são 11 da manhã. Tchau! A gente tá chegando aqui na feira, o nome do prato é carne de sol do sertão, que no vídeo do coco bambu muitos indicaram pra gente e a gente pediu e realmente é maravilhosa. Então a Marcela tá nessa missão aí, porque a gente queria outras opções de onde comprar carne de sol, porque tem que ficar indo na feira, a feira só tem em domingo, é complicado achar carne de sol no Rio de Janeiro. Se você souber de algum lugar barrada de corredondezas, posta aí nos comentários. Essa feira da Praça do Almo é muito legal. A gente morava aqui perto, então eu sempre vim aqui. Vamos ver se tem uma vaguinha. Então, eu fui lá na feira, tava cheia, né? As meninas ficaram no carro, os caras estavam me falando assim, ah, só tem uma barraquinha de produtos nordestinos lá no canto e já acabou. Mas aí eu fui lá, era a última peça que tinha lá. Cara, nem acredito. É, eu pedi assim, 2 quilos. Ah, o cara, você não quer levar tudo, não? Era 2,5 quilos, né? Aí eu levei, porque a carne de sol, cara... Pedi desconto. Pedi. Aí a carne de sol... Duvido. Duvido. Mesmo se o Marcelo não usar tudo, a gente gosta de fazer na panela com manteiga de garrafa e aipim, fica muito bom, cebolinha. Então vai ser útil. Mesmo a gente congela qualquer coisa. Então eu peguei 2,5 quilos, dá pra ela fazer os testes se ela quiser, ou fazer o prato. Gente, agora eu vou deixar o Diego com a carne de sol e com as meninas. Ele vai ficar com as meninas pra eu comprar a nata e o queijo coalho. Gente, eu tô aqui no mercado, comprei o restante das coisas. Nata, queijo coalho, ó. Manteiguinha de garrafa. Agora eu tava estendendo a roupa. Tava estendendo a roupa das meninas. Gente, o Diego só escuta nas alturas a televisão. Vamos, Diego? Vamos lá tentar? Eu vou então fazer sozinha. Você não vai me ajudar, não? Vamos, sim. Então vamos. Estou aqui com a Duda. Hoje ela tá mais calma, né, Diego? É. Vamos lá, assistente de cozinha. Vamos lá preparar, Isabela? Mamãe tá fazendo pra você batata noizé. Vambora. Batata noizé, gente, eu amo batata noizé. Não sei se fala noizé, noizete. Mas é muito gostoso, ó. Quer ver? Comprei queijo coalho pra poder fazer a receita. Se der certo, na quinta, eu ensino pra vocês esse prato. Que pra mim, eu acho que é um dos melhores do coco bambu. O camarão internacional também é muito bom. Mas eu vou te falar que eu prefiro esse. De tão maravilhoso que ele é. Qual prato você prefere? Camarão internacional ou esse? Eu prefiro o seu camarão internacional e esse de carne só. Tomara que dê certo. Vamos lá fazer, né, Diego? E assim vai mais um domingo. Em vez de descansar, a Marcela tá trabalhando, mas é um trabalho gostoso de se fazer, que é teste de comida boa. Ela vai botando os ingredientes tudo de olho, que me dá nervoso. Só que aí depois ela lembra quanto ela botou. Se dá certo, ela nota a quantidade certinha pra vocês. Olha lá a nossa trabalhadeira. Enquanto isso, eu tô tentando olhar as meninas e eu vou descer com a cachorra, porque ela precisa fazer as necessidades dela. Então eu tô aqui embaixo com a Bela Dog passeando. A Bela Dog, cara, ela tem uma característica que é do sonho de muita gente. Mas que você torna um pouco de problema às vezes, que é que ela não faz nada em casa. Só se ela não se aguenta mesmo. Ela não gosta, ela só quer fazer na rua. Então o que isso faz? Isso faz com que a gente tenha que passear com ela várias vezes ao dia. E agora que ela tá velhinha, então, tem que passear mais ainda. Porque às vezes é complicado, principalmente em dias de chuva, sabe? Você tem aquela disposição. Mas a gente faz. Até porque, se você não tem cachorro grande, eu vou te falar. Cocô é brabo. Agora xixi de cachorro grande faz um estrago, viu? Uma cachoeira. Vai limpar horrível. Então, pra evitar dor de cabeça, passear sempre um pouco. Né, Bela? É. Agora a Duda dormiu. A gente vai ver se ganha um tempinho pra deixar ela quietinha ali. Botamos esse ruído branco, porque tem ajudado um pouquinho ela a dormir. Olá, Brasil! Isso aqui a Grobo não mostra. Olha a bagunçada que é fazer os testes, meu Deus! Depois a gente tem que arrumar tudo sempre, né, Marcela? É. Viu? Não é mole fazer receita, não. Não, não. Vou te falar, dá um trabalho do... Caraca, ainda mais teste. A gente vai agora experimentar o teste, né? Vai ser o nosso almoço. Ou o nosso almoço vai ser o teste, não sei. E aí a gente vai conversando e avaliando. Caraca, será que faltou isso? Será que faltou aquilo? Será que a gente bota isso? E aí, ao longo da semana, eu vou fazendo outros testes. O Diego é o degustador. Chato pra cacete. É, faltou isso, hein? Faltou aquilo. Porque todo gordinho conhece de comida. Então vamos lá, vamos comer, Diego. Diário de receita número 5. Hora boa do teste. Sem esponha do prato, só a Marcela comendo. Hum! Ficou parecido? Quero saber de você. Vamos ver. A gente vai debatendo a comida. Ela tá chegando lá. Eu acho que tá 85%. Aham. Acho que quinta-feira dá pra fazer. Muito bom. A Duda tá dormindo. Tô numa preguiça, num sono. O Diego essa noite dormiu, sei lá, duas horas, né, Diego? Tô dormindo umas quatro, cinco. E eu tenho que desmontar aquela bonita e a vontade e a preguiça. Mas eu vou levantar e vou. Senão eu não vou nunca. De árvore grande, olha a quantidade de coisa pra desmontar. Toma, né? Vamos lá, vamos desmontar aqui. Você vai malhar hoje? Vou. Boa sorte, sacanagem. A gente tem que revezar. Quando um desce, o outro fica. Por que você não dorme um pouquinho, Diego? Senão você não vai aguentar de madrugada não, cara. Porque a gente faz o seguinte. Eu durmo, tipo, de onze até as três e meia da madrugada. Aí começa meu turno três e meia da madrugada e o Diego começa a dormir às três e meia da madrugada, gente. Só que essa noite o Diego não dormiu nada. Ele me acordou quatro e meia e ele não dormiu. Aí ficou aqui na sala comigo. Vou lá no box pegar as coisas pra guardar, tá? Tá bom. Olha a Isabela aí. A bagunça, gente. Vou guardar essa árvore de Natal. O cara dá uma preguiça de montar a árvore de Natal por causa disso, né? Depois você tem que desfazer. Sai daí, garota! Hoje é domingo, tá, gente? Eu ia começar a gravar na segunda, mas achei melhor que eu comecei a gravar hoje. E aí o box fica só de bagulhadas, assim, que a gente não quer deixar lá em casa. Aí a gente deixa aqui no nosso box. Aqui embaixo. Meus bagulhetes. Tô escutando o Choro da Duda. Eu consegui embalar as coisas de Natal. Depois eu vou levar ela pra baixo. Vou pegar agora a Duda um pouco. Ela acordou. Graças a Deus, hoje, ela dormiu à tarde. O Diego veio dormir um pouco também. Vou pegar ela e vou dar um mamar. Oi, gente. Tô bem? Eu tô bem. Eu já venho. Eu ia dar mamar, mas aí resolvi dar um banho na Duda enquanto o Diego tá dormindo. Porque ele dormiu muito pouco essa madrugada. Olha a Duda tomando paninho. Tomando paninho, né, Duda? Eu boto esse paninho aqui em cima dela. Que aí, ó, ela gosta. Né, Duda? É meu amor. É meu amor. Tomei banho, Sete. Tomei paninho. Agora eu vou dar mamar. Enquanto isso, eu vou ficar vendo... Agora eu tô vendo um seriado de madrugada, quando é o meu turno. Muito bom. E o nome? Muito bom mesmo. Estou gostando. Tirei o cochilo agora. Tinha uns 20 minutinhos. O Diego tá dormindo lá dentro. Daqui a pouco eu vou acordar ele. Olha o quê? Que lindo. Abra o cadáver e vira princesa. Abra o cadáver e vira princesa. Bota aqui na mamãe. Abra o cadáver e a mamãe dorma um pouquinho. Abra o cadáver e dorma um pouquinho. Abra o cadáver e vira princesa. Oi, eu sou uma princesa. Bora que tá na hora de acordar o papai. Quero tomar banho. Vou dar banho na Isabela. Acorda o papai. Vambora. Papai. Papai. Bora, papai. Acorda. Papai. Bora, até a Duda. Papai. Bora, gente. A Isabela tá filmando. A gente agora vai lavar a roupa. Tá. Cuidado aqui no degrau, filho. Ou degrau, ou degrau. Faz uma propaganda, Isabela. Fala pra que que serve isso aí. Pra lavar a roupa. Ah, é? Pra lavar a roupa e tem um cheiro bom ou cheiro ruim? Cheiro bom. Eu sempre peço pra Isabela me ajudar, né, Isabela? A lavar a roupa. O que mais? Lavar a louça. Arrumar a caminha. É aqui, ó, filha. Tá bom, filha. Tá bom. Aperta. Ah, meu Deus. Vou apertar. Muito devagar. Pronto. Foi. Você vai filmar, papai? Cuidado aí. Pergunta se ele vai à academia. Vai também. Tá quebrada, né? E eu também. Não tem como hoje. O dia inteiro não dá. Outro soldado que não vai hoje. Eu até tomei banho, hein? Porque a gente tá muito cansado. O Diego foi a semana inteira. Eu ainda faltei sexta. E a gente vai comer o quê? Porque a gente também tem que pensar nisso, né? Pega o resto do que sobrou lá dos cachorros quentes. Ah, nossa. Gente, a gente pediu ontem uns cachorros quentes. Sanduíche com estela maravilhoso. Que sobrou. Era enorme. O cachorro quente era enorme. Eu queria comer o de um metro deles. Agora a gente tá aqui na sala. A gente podia jantar. Aquele sanduíche sobrou mesmo. Aí a gente tá querendo... Milkshake. Isso aí. Milkshake. Vamos, Diego. Só que tem que pedir logo. Porque já tá dando nove horas, hein? Que eles só entregam. Peraí, Dudinha. Eu vou mostrar pra você que você tá doida pra aparecer. A Duda tá mostrando. Gente, olha. Olha lá. Oi, Duda. Gente, olha esse e vai ver. Vai, mostra. Fechado. Tá fechado? Pô, sério? Uhum. Então, nossos planos é só comer, então, o que sobrou de ontem. Que cachorro quente maravilhoso. Que sanduíche de costela maravilhoso. Ó, gente. A gente vai comer o que sobrou de ontem. Mas eu vou deixar aqui o que a gente comeu ontem, né, Isabela? Aquele de um metro. É. Caraca, sério. Esse aqui é o de costela? Não, esse aqui é o de costela. Abre aqui pra gente ver. Esse aqui tava escrito piso. Eu amo... Eu amo quando... Gente, quanto recheio. Jesus amado. Olha, gente. Eles ficam... Eles ficam na taquada, Diego? Ficam. Caraca. Olha o que lindo. Oh my God. Eu quero começar com esse. E você? Meu Deus, isso aqui de costela, gente. Esse pão é fora do normal. Super macio, maravilhoso, muito gostoso. Agora, gente... Sério, que... Sério, muito maravilhoso esse aqui de costela. Já amei o primeiro. Olha que lindo, gente. Muito saboroso. O Diego tá tentando botar a Duda ali pra dormir, né? Começou o chororô. Ó, tô cortando assim, ó. Porque eu acho que dá bastante pra mim e pro Diego. Esse aqui também é muito bom. Pediu muita coisa, né? Ainda teve um que a gente comeu inteiro ontem. Qual que você mais gostou? O de cheddar e o hambúrguer e o de costela, que a gente já comeu. Vê se a gente consegue assistir um episódio, alguma coisa, se der. E aí a Marcela vai pra cama com a Isabela e eu fico com a Duda até de madrugada. Sempre vê George e George, a gente vê essas coisas, gente. É, a gente procura ver tipo um reality show, essas coisas assim que não precisa pensar muito. Porque com as meninas atrapalhando, não dá pra você ver um filme com conteúdo. Não dá pra prestar atenção, sabe? É foda. Mas é a realidade. São nove e meia, o Diego vai ficar agora aqui. A expectativa era ver alguma coisa pra variar, não deu. A gente ia ver um filme, um seriado, mas não deu, não tá dando. Então é melhor a gente dormir. Tchau, Diego. E eu e Isabela, a gente vai dormir. Quase não dá pra gente ver filme. Mas a esperança, né, gente? A gente fica na esperança, na expectativa de... Caraca, hoje vai dar, hoje vai dar, mas não deu. Aí eu e Isabela, a gente vai vir dormir. Obrigada, boa noite pra todo mundo. Até amanhã. Amanhã. São quase três horas da manhã. Eu acordei, porque Isabela acordou pra fazer xixi. Escutei agora um chorinho da Duda. Então é dia, vamos trocar o turno. Agora tá na minha vez. Vambora, Marcela. Força nessa peruca. Então, agora é a hora de dar mamar. E aí, meu filho, perco o sono. Isso eu vou dar um cochilo lá pras seis e meia da manhã. O Diego acabou indo trabalhar agora. Ele trabalha de casa, mas foi trabalhar. Tá ali no escritório. Até amanhã, de manhã. E eu vou ver os meus feriados. E vou ficar na internet também a hora. Já são cinco e cinco. A Duda tá dormindo e eu não consigo dormir mais. O dia já tá amanhecendo. Tá meio frio. E a cigarra já tá tocando. Mais uma segunda-feira agitada, igual as outras. Ontem foi domingo. É cansativo, né, gente? Com criança é muito cansativo. Mas é isso. Daqui a pouco vai dar de novo o horário, né? Do turno do Diego e depois o meu. Eu continuo vendo meus seriados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Tchau! Tchau!